Os desafios para a sobrevivência nas grandes savanas começam desde o nascimento dos animais nativos. Entre predadores e presas, as cenas de batalhas animais são sempre vistas como grandes momentos de poder e agilidade. Os filhotes de leões, por exemplo, são os maiores carnívoros da África e aprendem a caçar desde pequenos. Os filhotes de leões gestam por aproximadamente 110 dias e nascem uma ninhada de 1 a 6 filhotes. Eles nascem defesos e cegos, mas eles podem abrir os olhos até o oitavo dia do seu nascimento. A mãe e os filhotes ficam isolados por quatro a oito semanas. A reclusão ainda é maior quando o assunto é a reapresentação dos filhotes ao bando. Essa etapa dura cerca de dois meses. Os filhotes alcançam a independência por volta dos dois anos de idade. O papel do macho na criação dos filhos é principalmente a proteção. No entanto, devido à escassez de alimentos e ataque de outros machos, cerca de 60 a 70% de todos os filhotes morrem nesses dois anos. E existem outros predadores à procura de alimento fácil. Essa píton, por exemplo, não mediu esforço em atacar o filhote de leão que tentava se aproximar. Veja o momento que a píton morre o filhote de leão no rosto. Mas esse contra-ataque da píton só aumenta o seu apetite por carne. Seu apetite por carne começa aos três meses de idade. Mas só serão desmamados por volta dos seis meses. Os leões são conhecidos como os predadores de ápice, o que significa que estão no topo da cadeia alimentar. E os filhotes de leões fazem parte desse ápice. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho